Obrigado, uma muito boa noite a todos. Pois para hoje escolhemos falar de Clyde Tombow, porque queríamos fazer aqui uma ponte com o tema que o Ricardo Louro nos traz hoje, que são as estranhas formas de vida. Eu vou aqui só baixar a luz, só aqui para ver um bocadinho esta imagem. Ora, esta ilustração é uma ilustração recente, inspirada num conto do escritor norte-americano de terror, Howard Lovecraft, que em setembro de 1930, publicou um conto a descrever umas estranhas formas de vida. E segundo Howard Lovecraft, estas criaturas teriam vindo de um planeta muito distante, nos confins do Sistema Solar. Nas palavras do próprio autor, muito provavelmente esse planeta recentemente descoberto e que tantos astrónomos falam, o planeta Plutão. E foi em setembro de 1930, tinham passado apenas seis meses sobre o anúncio da descoberta de Plutão. Este é um exemplo de como as descobertas na ciência podem entrar e estimular o nosso imaginário coletivo. Já nos finais do século XIX, umas aparentes irregularidades na órbita de Neptuno faziam supor que poderia haver um outro planeta para lá do próprio Neptuno. E nos anos, na década de 20 do século XX, o Observatório Lowell, no Arizona, tinha como uma das suas missões detectar esse planeta, a que na altura chamavam o Planeta X. Ora, nessa mesma altura, numa quinta do Kansas, um jovem na casa dos seus 20 anos, o Clyde Tombow, interessava-se por astronomia. Os pais não tinham dinheiro para pagar os estudos universitários, mas ele entretinha-se a construir telescópios com peças de máquinas lá da quinta, e com o seu terceiro telescópio observou os planetas de Marte e Júpiter e fez desenhos muito pormenorizados das superfícies destes dois planetas. E depois resolveu enviar estes desenhos para o Observatório Lowell, na esperança de que os astrónomos profissionais lhe pudessem dar umas orientações de como é que ele poderia prosseguir o seu trabalho como astrónomo amador. Só que, em vez disso, recebeu uma proposta de emprego. Pode parecer um sonho, mas, de facto, o que aconteceu é que o diretor do Observatório Lowell estava à procura, precisamente, de um astrónomo amador com uma boa dose de paciência para fazer um trabalho que, aparentemente, mais ninguém queria fazer. E que consistia em observar, fotografar o céu repetidamente, noite após noite, até por fazer cerca de 70% da abóbada celeste, e depois olhar para as fotografias, como estas, com centenas ou mesmo milhares de estrelas, à procura, estrelas fixas, à procura de um ponto luminoso ali que saísse do sítio. E esse poderia ser o tal Planeta X. A verdade é que, em menos de um ano, em 10 meses, Klein tombou, descobriu o Planeta X. Foi lançada uma campanha internacional para serem propostos nomes a atribuir a este, então, designado nono planeta do Sistema Solar, e foi escolhida à proposta de uma menina inglesa de 11 anos que sugeriu o nome de Plutão, deus grego do submundo. Com esta descoberta, Klein tombou, recebeu uma bolsa para, enfim, fazer os seus estudos universitários e ter uma longa carreira na área da astronomia, focada, sobretudo, no estudo do Sistema Solar. Eu vou destacar um trabalho que ele fez nos anos 50, dirigiu um projeto de detecção de satélites naturais da Terra. Ou seja, para saber se, além da Lua, haveria outros corpos, rochas, fragmentos, coisas que não se vissem a olho nu e que pudessem ser ameaças à exploração espacial. Recordo que o primeiro satélite artificial só foi lançado em 1957 pelos soviéticos. Klein tombou, faleceu em 1997, com 91 anos. Em 2006, a União Astronómica Internacional reclassificou Plutão como um planeta anão em conjunto com outros corpos semelhantes recentemente descobertos. E esta é uma imagem tirada pela sonda New Horizons da NASA em julho de 2015, a quando da sua passagem por este planeta anão. Aqui temos algumas propostas de nomes a atribuir às características na superfície de Plutão. Temos aqui em destaque a região de Tombow, que já foi aprovada pela União Astronómica Internacional em memória do descobridor deste planeta anão. Ora, em Plutão a temperatura é tão baixa que estas montanhas que aqui vêm são feitas de água. O gelo em Plutão é tão duro como as rochas aqui na Terra. Portanto, deixa vocês pensarem será que aquelas criaturas imaginadas por Howard Lovecraft em 1930 poderiam sobreviver aqui? Em todo o caso, é muito provável que a obra de Lovecraft fique também associada à superfície de Plutão. Aquela região ali escura assinalada com uma circunferência a vermelho foi proposto chamar-se região de estulo. Ora, este estulo é uma... não sei muito bem como se pronuncia, mas é uma figura do imaginário de Howard Lovecraft. A sonda New Horizons agora atravessa a cintura de Kuiper e leva consigo uma parte das cinzas do corpo de Clyde Tombow que neste momento são os restos mortais que estão mais longe do nosso planeta Terra. Pronto, esta foi a segunda apresentação desta série deste ano chamada Estrelas que Brilham no Tempo em que falámos de Clyde Tombow e da descoberta de Plutão. Vou-vos deixar agora na companhia de Ricardo Louro que nos vem falar das estranhas formas de vida. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos 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 Aplausos